Há uma tendência humana a isso, a só valorizarmos aquilo que podemos perder, a só valorizarmos aquilo que outras pessoas valorizam também, e esquecemos de valorizar alguma coisa, porque nós gostamos e valorizamos aquela pessoa, aquela prática, e porque eu estou, vejam só, o egoísmo no lugar certo, que aí não é egoísmo, é egoicidade, é responsabilidade consigo, vou tratar bem minha esposa, muito bem, porque ela é bem bonitinha, nova, e se eu não tratar bem, alguém leva, se ela está velha, eu trato de qualquer jeito, porque não vai, não preciso mais dela, ou o esposo, ninguém vai querer mesmo, esse tipo de mentalidade, a pessoa não se dá conta que ela está dentro desse padrão, e ela está nesse pântano tóxico, porque tem um pântano que é podridão, é fertilizante, não, isso é uma espécie de, um lago de dejetos, daqueles, daqueles, daqueles sorvedouros de lixo, e com problemas, gerando sérios problemas ecológicos, etc, então, essa aí é uma espécie de, reduto, ou uma espécie de, depósito, de substâncias tóxicas da própria alma, dos nossos sentimentos, as emoções são minhas, sou eu que estou passando mal, ah, vou tratar mal, mas eu valorizo essa pessoa, e eu quero tratá-la bem, porque eu gosto dela e se ela também é saudável psicológica, moralmente ela não vai me tratar bem só porque precisa de mim ou só porque não tem ninguém disputando vai tratar bem, porque também gosta de mim, também me respeita e vivemos aquele universo, isso é uma sintonia isso é uma energia, isso deve ser falei de cônjuges, isso existe entre amigos, amigas, entre familiares há familiares que só se respeitam por instintos consanguíneos de proteção da próle ou de semelhantes genéticos, ou por interesses materiais de famílias que estão ali cuidando do seu patrimônio quando alguém resolve não se preocupar com o patrimônio de uma família rica ou não se deixa levar por instintos de parentela biológica, que são instintos na verdade animais, existem para que nós sacralizemos os sentimentos, nós temos que nascer várias vezes como pais e mães, várias vezes para desenvolver o amor incondicional que será um dia universal e não só em relação à próle mas normalmente pessoas que amadurecem ficam menos condicionadas a estar com pessoas de acordo com ah, porque senão o patrimônio patrimônio? eu quero minha felicidade primeiro eu quero o mínimo para sobreviver e focar o que interessa porque muita gente diz que é um assunto de sobrevivência do que não é mais já é ganância já é ambição já é uma viciação a que a pessoa não se deu conta de que está presa àquela viciação porque enquanto ela corre atrás de uma meta ela está satisfeita como se fosse uma adrenalina atingir aí fica por um momento alegre, aliviado aliviada daqui a pouco outra outra montanha escalar e assim a vida passa e assim a pessoa chega no leito de morte sentindo que não fez nada do que seu coração sua consciência a sua alma lhe pedem ou lhe pediram todo o tempo e aí não a man ou ã